Boa noite. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao sexto fórum das transferências da União. Bom, é um prazer tê-los aqui conosco. Vamos iniciar a palestra que vai tratar dos sistemas externos de compras integrados à plataforma Mais Brasil. Nesta palestra será proferida pelo nosso querido colega Ricardo, que é graduado em Processamento de Dados pela Universidade de Salvador, Bahia, pós-graduado em Rede de Computadores também pela Universidade de Salvador, atua na área de Desenvolvimento de Sistemas desde 1989, possui certificação PMP e atua na área de projetos também desde 2009. É analista de carreira, analista em Tecnologia da Informação do Ministério da Economia desde 2010 e ocupa a função de gerente de projetos do Departamento de Transferências da União e também é coordenador geral substituto da Coordenação Geral da Plataforma Tecnológica Mais Brasil. Feitas as devidas apresentações, eu passo a palavra para o palestrante Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos os usuários da Plataforma Mais Brasil e participantes do fórum. E a palavra é toda sua, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Neto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, sexto fórum de Transferências da União. Eu já tinha participado, já tinha palestrado anteriormente em outros fóruns, mas presencial, né? Como agora nós estamos nessa situação, os fóruns estão acontecendo online e é um prazer que continua sendo o mesmo. Eu vou fazer uma apresentação, minha apresentação vai durar em torno de 50 minutos a uma hora e com relação às perguntas, assim, vocês não precisam se preocupar porque no final nós teremos ainda uns 20 a 30 minutos ainda de tempo para as perguntas e aí acho que fica mais fácil, ao invés de vocês se preocuparem em escrever no chat, no final a gente libera, vocês levantam a mãozinha, né? Aqui no próprio Teams, né? Aqui em cima tem a opção para levantar a mãozinha, vocês levantam a mãozinha, a gente aí vai, o Neto vai coordenando essa questão e vai autorizando vocês a abrirem o microfone e fazerem as perguntas. Correto, Neto? Pode ser assim? Você está no mundo, Neto? Bom, de qualquer forma pode ser assim. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder iniciarmos a apresentação. Neto, você está me vendo, está vendo a apresentação aí? Está tudo certinho? Estamos vendo sim. Está ok. Ok, bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre a integração do sistema de compras da plataforma Mais Brasil, certo? O que é que nós vamos ver hoje? Veremos um pouquinho de legislação de uma maneira muito rápida, porque não é o foco da apresentação aqui detalharmos a legislação. Vamos falar sobre o fluxo da integração, como ela ocorre, como é que a plataforma e os sistemas de compras se comunicam, mas não é de uma maneira técnica, é de uma maneira bem tranquila. Vamos falar dos benefícios de vocês cadastrarem os processos de compras via integração e não incluindo manualmente na plataforma. Vamos ver algumas telas do sistema para vocês já terem uma ideia do que vocês vão encontrar, caso vocês ainda não tenham utilizado essa ferramenta. E vamos falar um pouquinho, tem algumas perguntas, algumas dúvidas que surgem com frequência, e eu trouxe aqui algumas dúvidas para a gente tentar esclarecer. Ok? Vamos lá. Bom, o decreto 10.024, que foi assinado em 20 de setembro, publicado em 20 de setembro de 2019, ele regulamenta, como diz aí, a licitação na modalidade pregão eletrônica, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia e de dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito da administração federal. Apesar do decreto ter sido assinado no dia 20 de setembro, ele, na verdade, entrou em vigor no dia 28 de outubro de 2019. Esse decreto, apesar de... Ele dispõe sobre a questão, como foi dito, do pregão eletrônico, mas, especificamente, nós temos dois pontos principais desse decreto que estão relacionados diretamente com a Plataforma Mais Brasil, com a nossa realidade aqui. O primeiro ponto é o artigo 1º, parágrafo 3º, onde ele fala para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrente de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, que é o que nós estamos falando, quando a gente fala de convênios e contratos de repasse, que ele complementa a utilização da modalidade do pregão na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, será obrigatória, desculpe, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência, disciplina de forma diversa as contratações com os recursos do repasse. Então, quando a gente fala aqui de tais como convênios e contratos de repasse, nós estamos falando principalmente de transferências voluntárias. Não temos somente os instrumentos convênios e contratos de repasse, temos outros tipos de instrumentos de transferência voluntária. Então, aqui está o primeiro ponto que se relaciona, que o decreto se relaciona diretamente com a plataforma. E o segundo ponto é o artigo 5º, parágrafo 2º, onde ele fala, na hipótese de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º, além do disposto do CAPT, poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias. Então, os sistemas próprios ou sistemas disponíveis no mercado, eles estão falando dos sistemas de compras. Por que sistemas próprios? Porque tem muitos estados e municípios que possuem os seus próprios sistemas de processo de compras, assim como também nós temos o Comprasnet do governo federal, que também está disponível para utilização. E qual é a plataforma de operacionalização das modalidades de transferência voluntária? É a plataforma mais brasileira. Então, o decreto, apesar de tratar de várias questões, esses são os dois pontos principais que linkam, que se relacionam diretamente conosco. Não que não tenham outros pontos, mas esses são os principais. Essa integração se dá por um mecanismo chamado API, Application Programming Interface, Interface de Programação de Aplicação. Não vou dar uma explicação técnica sobre isso aqui, porque não é o foco, mas basta vocês entenderem que isso é um mecanismo que permite que sistemas se integrem, se conversem, troquem informações, enviem e recebam informações um do outro. É através de API. Então, quando vocês ouvirem em qualquer momento, em qualquer local, ah, o sistema tal tem uma apresentação, tem uma API, a Plataforma Brasil tem uma API para fazer isso ou aquilo, saibam que é esse mecanismo que permite que a plataforma, no caso, dois sistemas, se converse. Falando um pouquinho sobre a questão da documentação, onde vocês podem encontrar toda a documentação, manuais e até essas perguntas frequentes que são dúvidas, aí está o endereço, de onde vocês podem encontrar no portal, no nosso portal da Plataforma Brasil. As apresentações, como é de praxe, elas ficarão disponíveis para vocês no próprio portal, depois do evento serão disponibilizadas, então vocês vão ter acesso a essa apresentação na íntegra. Perfeito? Bom, quem realiza essa integração? É o usuário final da plataforma? É você que é um servidor do município, do Estado? É você quem faz essa integração? Não. Na verdade, nós da Plataforma Brasil construímos e desenvolvemos essa API, as equipes responsáveis pelos processos de compras, sejam elas do município, do Estado, do nosso governo federal, no caso do Compratente, ou até de portais privados, de empresas privadas, equipes de TI deles desenvolveram a API do lado deles e aí sim se comunicaram com a plataforma via essa API que nós disponibilizamos e a integração ocorreu. O usuário final, ele não precisa fazer nenhum tipo de ação, no caso, relacionada ao desenvolvimento, naturalmente. Isso aí são as equipes que cuidam dessa parte. Bom, aqui nós temos uma lista, aqui nós temos 18 sistemas atualmente que estão integrados à Plataforma Brasil, sistemas de compras. Esses sistemas já estão disponíveis em produção. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro aqui da lista é o Comprasnet, que é do Ministério da Economia, é o Comprasnet do governo federal, certo? Nós temos aqui também, por exemplo, comprasnet.go, que é do Estado de Goiás. Temos o PE Integrado, que é um sistema do Estado de Pernambuco, Secretaria de Administração do governo do Pernambuco. Temos o COIRS, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. Então, existe o Portal de Compras MG também aqui, em Minas Gerais. E, além desses, os demais sistemas aqui são sistemas portais privados, empresas privadas que estão disponíveis aí no mercado para que qualquer um possa contratar os serviços, utilizar os serviços dessas empresas e desses outros sistemas. Essa informação dessa lista, ela pode ser encontrada, ela está disponível no portal da Plataforma Mais Brasil, no link, inclusive, que eu mostrei agora no slide anterior. Perfeito? Bom, seguindo, vamos falar agora um pouquinho do fluxo da integração, como é que se dá essa integração, para vocês entenderem. Existem duas formas de vocês terem acesso, ou, na verdade, cadastrarem esses processos de compra na plataforma, de forma automática, via integração. De um lado, a gente tem a Plataforma Mais Brasil, com o módulo SICOMB, e os demais módulos da plataforma, não só o SICOMB. Temos o módulo fundo a fundo, temos o módulo de transferências especiais e outros módulos estão sendo desenvolvidos e serão implantados em breve. Do outro lado, nós temos justamente o sistema de compras, que é o sistema que vocês utilizam para fazer os seus processos licitatórios. Existem duas formas de se integrar, de você trazer para a Plataforma Mais Brasil um processo de compras que está no sistema de compras. uma vai exigir uma ação do usuário final, o servidor lá do município, do estado, vai exigir uma ação dele. E a outra não vai exigir uma ação do usuário. Nessa primeira, o que acontece? Por que vai exigir uma ação do usuário? Porque o usuário, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, algumas telas do sistema, vocês vão ver mais claramente como funciona. Mas é basicamente assim, você tem uma... Quando você acessa o sistema, a Plataforma, e acessa o seu... Vou dar um exemplo aqui de convênio, porque é um dos instrumentos mais comuns das transferências voluntárias. Então, você vai consultar o seu convênio, vai acessar a tela, e lá vai ter uma opção para você importar o processo de compras. Eu vou detalhar mais na frente, com telas, inclusive, para vocês entenderem. Então, por isso que exige uma ação do usuário. O usuário precisa executar a ação de importar o processo de compras para dentro da Plataforma e naturalmente vinculado ao instrumento, ao convênio que ele quer vincular. No caso da opção que não exige a ação do usuário, é porque o próprio sistema de compras, via API, ele envia o processo de compras para a Plataforma sem que o usuário precise executar nenhuma ação. Então, vou dar um exemplo. Você é um servidor, por exemplo, você é um município de Goiânia, e você está usando aquele sistema Comprasnet-GO, do estado de Goiás. Você fez o seu processo de compra, o seu processo licitatório, lá no Comprasnet-GO. No Comprasnet-GO, nas telas do próprio sistema de compras, você informou lá no seu processo o número do convênio, aquele númerozinho que começa a partir de 700 mil. Então, por exemplo, 850.112, digamos que seja esse instrumento. Então, você informou esse número na tela do próprio sistema de compras, no Comprasnet-GO, e o próprio Comprasnet-GO é quem vai se encarregar de, via API, mandar esse processo de compras para a Plataforma. Então, quando você acessar o seu convênio, que você for até a aba licitação, a aba de processo de execução, que é esse o nome da aba do Comprasnet-GO, quando você acessar a tela, você já vai ver listado o seu processo de compras que você cadastrou, que você fez todo o processo lá no Comprasnet-GO. Perfeito? Entendeu? Entenderam as duas situações. Uma, o usuário entra no seu instrumento, no seu convênio, clica no botão importar processo, eu vou mostrar como é que faz, e puxa, né? Importa ele para dentro da plataforma, vinculando o seu instrumento. E o outro não precisa de ação nenhuma do usuário, porque o próprio sistema de compras que já está integrado à plataforma é quem vai se encarregar de mandar essa informação para cá e vincular esse processo, né? Ao instrumento ao qual você informou quando você publicou o seu processo de compras num determinado sistema. Um exemplo de sistema que exige ação do usuário é o Comprasnet, que é o do Ministério da Economia que eu citei agora um pouco, né? Então, quem executa os seus processos licitatórios, os seus processos de compras pelo Comprasnet, simplesmente vai entrar na tela, vai clicar no botão, vão aparecer alguns campos, você vai preencher para poder identificar o seu processo de compras, qual é, para que ele possa ser identificado lá no Comprasnet, e em seguida você vai confirmar e na informação o processo vai ser vinculado ao instrumento que você está na plataforma. E os demais sistemas de compras, eles não exigem uma ação do usuário, certo? Então, são essas as duas possibilidades, são essas duas opções. Quais são os benefícios da gente usar essa integração, da gente cadastrar um processo de compras via integração? Primeiro, eliminar o retrabalho do usuário. Antes da integração, o usuário tem que acessar, como eu falei, a plataforma, acessar o seu contênio e chegar na aba processo de execução e digitar todo o processo de compras que ele já digitou no sistema que ele fez o processo dele, seja o Comprasnet ou qualquer outro sistema. Então, ele tem um retrabalho de ter que incluir todas as informações novamente dentro do módulo Cicombe da plataforma Mais Brasil. Via integração, você vai dar um clique em dois botões e vai preencher quatro informações pequenas e o próprio sistema já vai puxar o seu processo de compras do Comprasnet, por exemplo, ou via API direto para a plataforma. Outro benefício é a integridade dos dados. Ou seja, quando você faz, quando você importa, quando você tem esse processo de compras trazido por Cicombe para a plataforma via integração, você tem a garantia de que aqueles dados que vieram, eles foram obtidos do sistema e não foram manipulados, porque todos os processos de compras que são importados, as informações que são trazidas direto do sistema de compras, elas não podem ser alteradas pelo usuário. Tem algumas exceções, no caso do Comprasnet, onde tem alguns casos onde você precisa informar dois ou três campos na tela, certo? Mas, e aí, esses campos, sim, que você pode informar na tela é que vocês vão poder alterar, mas são informações muito pontuais em alguns casos. 99% das informações que virão do Comprasnet, vocês não poderão alterar, porque elas virão direto do sistema. E, no caso dos sistemas que usam propriamente a API, que é essa segunda opção onde não exige ação do usuário, nenhum campo vai ficar disponível para alteração. 100% das informações que vêm do sistema, elas são trazidas para a plataforma, gravadas e não podem ser manipuladas pelo usuário, não podem ser alteradas. Então, você tem essa integridade dos dados e que eles não foram manipulados e você tem a segurança dos dados e que os dados que estão no sistema de compras onde você fez o seu processo recitatório são exatamente os mesmos dados que estão aqui na plataforma porque vieram via integração. Um outro benefício é a transferência das informações e do processo, ou seja, fica claro para vocês como é que se dá essa integração e como é que essas informações chegam a ter a plataforma e pelos nossos painéis, os painéis da plataforma Mais Brasil que nós temos um acesso livre onde tem dados que estão disponíveis para qualquer cidadão que queira consultar, essas informações estarão lá, muitas dessas informações estão disponíveis nos painéis e, portanto, de forma transparente estão todas lá. Perfeito? Vocês podem até perguntar, Ricardo, por que é que vocês criaram duas opções de integração com o sistema de compras? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, nós iniciamos um projeto em contato com o departamento de logística, que é da Secretaria de Gestão, é o departamento da mesma secretaria que o nosso departamento, entramos em contato com eles para iniciar o projeto de integração do ComprasNet com o módulo Cicombe da plataforma. Esse processo foi, desculpa, esse projeto foi executado no final, depois que nós implantamos, logo, pouco tempo depois que nós implantamos, aí sim veio a publicação do decreto, que é o decreto que eu mencionei agora no início da palestra, do decreto do pregão, então nós resolvemos dar uma outra opção onde, mesmo não sendo trabalhosa, essa primeira opção do usuário poder importar o processo, nós resolvemos criar uma alternativa onde o usuário precisasse exercer, na verdade, ou melhor, ao contrário, não exercer nenhuma ação para que o processo de compras estivesse disponível para ele na plataforma. Então, por isso que nós temos duas opções, o projeto inicial, que foi feito para o ComprasNet, e em seguida, a criação da API para facilitar a vida do usuário, então, ele não precisa atuar, não precisa ter nenhuma ação dele para o processo vindo. O que é que a nossa equipe deseja para os usuários da plataforma Vale Brasil? Quando eu falo nossa equipe, é a nossa equipe do departamento de transferências da União, a gente cuida da plataforma, a gente implementa novas funcionalidades, trazemos novas modalidades de transferências para cá, o objetivo principal é que vocês sejam um usuário da plataforma Brasil, assim, de forma tranquila, um usuário relaxado, um sorriso no rosto, trabalhando num sistema que possa oferecer facilidades para você. é claro que a plataforma ainda está em construção, naturalmente, está evoluindo, então tem algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas, mas tenho certeza que a gente está sempre buscando fazer, desenvolver todos os mecanismos, todas as funcionalidades, todas as facilidades para vocês, de forma que vocês possam trabalhar de forma tranquila. Então, a gente quer que vocês sejam esse tipo de usuário e não esse tipo de usuário do sistema XYZ qualquer, onde você muitas vezes tem vontade de quebrar o computador porque o sistema não ajuda você, muitas vezes ele atrapalha mais do que ajuda, está certo? Vamos lá, em seguida. Por isso, vamos ver como é fácil, vou mostrar para vocês agora como é fácil trazer um processo de compras para dentro da plataforma. Eu vou mostrar as duas situações, as duas opções, uma onde o usuário tem a ação de importar e a outra onde, na verdade, o usuário não precisa fazer nada e o sistema vem. Desculpe, o processo de contas vem para a plataforma. Vamos falar primeiro dessa opção aqui, que está circulada e marcada em vermelho, que é essa que existe a ação do usuário. Quando você acessar a plataforma, o módulo se convida à plataforma, você vai entrar no seu instrumento, no seu convênio, por exemplo, vai, onde está circulado aí, clicar na aba Execução do conveniente e, em seguida, Processo de Execução. Essa tela vai aparecer para vocês. Não se atenham aos dados, porque esses dados são fictícios, são dados dos nossos ambientes de teste, então, todos eles são apenas ilustrativos. Percebam que aqui embaixo você tem um botão chamado Importar Processo de Execução. Está vendo? Vocês vão clicar nesse botão e, assim que vocês clicarem nesse botão, vai aparecer uma tela como essa que vocês estão vendo. Nessa tela, você vai ter a opção de selecionar o sistema. Aí você pode perguntar, mas Ricardo, você falou que só o ComprasNet está disponível no momento, só o ComprasNet tem essa opção. Na verdade, a gente tem o ComprasNet, o Ciagas ComprasNet disponível e o Licitações E do Banco do Brasil que está em fase de homologação. Em breve, o sistema Licitações E do Banco do Brasil também estará integrado com a plataforma. A nossa expectativa é que no próximo mês o Licitações já esteja disponível em produção para vocês utilizarem. Então, o Licitações vai seguir a mesma linha, a mesma opção que o ComprasNet. Então, nesse caso aqui, como a gente só tem o ComprasNet, para vocês selecionarem o ComprasNet, como está aí, o sistema vai mostrar essa tela para vocês. essa tela vocês vão informar ao ASG, isso aí quem usa o ComprasNet sabe do que eu estou falando, vai informar ao ASG, vai informar a modalidade, aí no caso se é pregão, se é tomada de preço, qualquer coisa. Ah, eu vou até fazer uma observação importante agora, que é o seguinte, apesar do decreto tratar apenas de pregão eletrônico, é importante vocês terem em mente que a API que foi criada para a plataforma, ela não se limita a pregão eletrônico, na verdade, se você estiver usando, desde o seu processo de compras, seu processo recitatório, num sistema que está integrado à plataforma, sendo, obviamente, vinculado a um instrumento de transferências voluntárias, vocês vão poder trazer esse processo via integração, mesmo que não seja um pregão eletrônico. Então, o sistema vai mostrar essa tela para vocês, vocês vão preencher os dados, veja que nesse exemplo nós temos uma modalidade de licitação tomada de preço, não é só o pregão, vai informar o número do processo e o ano do processo, vai clicar no botão consultar e o sistema vai mostrar para você uma tela parecida, vai mostrar uma tela como essa para vocês. Eu sei que a tela deve estar um pouquinho pequena para vocês verem os dados, mas não se preocupem, os dados são meramente ilustrativos, quando vocês tiverem acesso à apresentação vocês vão ver, mas são só ilustrativos. Nessa primeira parte, a gente tem na parte inicial, na parte superior da tela, aqui em cima, a gente tem algumas informações, inclusive o número do instrumento, se vocês olharem aí na tela, bem embaixo onde tem escrito tela do sistema, tem convênio 882511 barra 2019, é um exemplo de numeração de convênio. Nessa parte de dados básicos, a gente vai ter algumas informações como a modalidade, nesse caso aí, ou a licitação pregão, vamos ter o número do processo, o número do processo de compras, a situação do processo de compras, que nesse caso está se formando aqui que a disputa está encerrada, lembrando que o processo de compras possui um ciclo, um ciclo de vida, você cadastra no seu sistema de compras, você faz a publicação do edital, você abre para a fase de recebimento de propostas, você tem a fase de análise das propostas, tem a análise de divulgação do vencedor, recursos, homologação, tem uma série de passos, de situações, onde o processo de compras passa no seu ciclo de vida. Então, a situação do processo aparece aqui, mas outras informações, vai ter o link do edital também, nesse nosso exemplo aqui, a gente não tem um link disponível, mas o link do edital também vai estar disponível e outras informações. logo abaixo, porque eu não pude colocar tudo no slide só, vocês vão ver que na parte de baixo da tela vão aparecer justamente as informações dos itens. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos nesse processo de compras dois itens. O primeiro item, como está escrito aí, talvez vocês não estejam vendo, mas não se preocupem, está escrito materiais elétricos e vem alguns dados referentes a esse item, descrição, número do lote, o tipo de item, que no caso é material, o valor, quantidade, etc. Logo em seguida, abaixo do item, nessa parte de baixo aqui, está escrito lista e dados dos fornecedores. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui quatro fornecedores que participaram desse processo para esse item. O primeiro fornecedor, ele está com os dados aqui abertos, você vê aqui na tela, eles estão abertos, aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um maisinho aqui, ao você clicar nesse mais, ele justamente, o sistema abre e mostra os dados do fornecedor. Então, tem aqui a identificação do fornecedor, que é o CNPJ, tem aqui a indicação se ele foi o vencedor ou não na tela, tem dizendo o preço negociado, o preço unitário, etc. Algumas informações a mais que vocês devem estar acostumados a visualizar no seu, quando você faz, no seu processo de contas. então vejam que aqui eu encerrei, dei uma pincelada na verdade para vocês, de como é que vocês importam o processo de compras de um sistema de compras, que atualmente é o Compras Net e o Licitações E, a gente espera que no próximo mês, não sei se exatamente no início ou no final, estamos na fase final de homologação, que esse processo, desculpa, que essa integração com o Licitações E já esteja disponível. Agora eu vou mostrar como é que funciona a segunda opção, que seria aquela opção que não exige uma ação do usuário. Perfeito? Vamos ver. Quando vocês entrarem no sistema, no caso do módulo Sicom, também acessando a aba lá, Execução do Conveniente, e naturalmente a aba Processo de Execução, vocês vão se deparar, como vocês viram na tela anterior, com uma tela de listagem. isso se você já tiver alguns processos de compra naturalmente cadastrados para esse instrumento. Se você não tiver, naturalmente a lista estará vazia. Percebam que aqui nessa tela não aparece o botão, por exemplo, Importar Processo de Execução. Isso não quer dizer que você, no seu instrumento, você tenha que decidir se você pode ou não. Na verdade, como eu peguei essa tela com o meu usuário, eu não posso naturalmente trazer um processo de compras para um instrumento, porque eu não sou do Ministério ou do órgão, no caso, que está executando esse processo, mas mesmo que o botão Importar Processo esteja presente na tela e ele vai estar, se você fez o seu processo solicitatório num sistema de compras que atualmente seja diferente do ComprasNet, por exemplo, o ComprasNet Geo, que eu falei, ou aquele PE integrado que é de Pernambuco, o que vai acontecer é que você vai encontrar nessa tela onde está circulado de vermelho, perceba que no final da lista tem escrito Sistema Externo. Essa coluna, Sistema de Origem, ela indica se o processo de compras foi incluído manualmente na plataforma pelo próprio usuário do município, do estado, por exemplo, ou até de um OSC, a gente sabe que as OSCs também executam instrumentos de transferência voluntária, termos de fomento e termos de colaboração. Ricardo, ficou mudo. Está me ouvindo agora? Excelente, retornou perfeitamente. o que aconteceu aqui. Acho que eu cliquei sem querer no mudo. Vou voltar um pouquinho para vocês o que eu tinha falado. Então, essa coluna Sistema de Origem, ela diz a origem de onde veio o processo de compras. Se ele for incluído manualmente pelo usuário direto na plataforma Mais Brasil, vai aparecer o sistema Origem Plataforma Mais Brasil. Se ele foi feito num sistema como o ComprasNet ou qualquer outro sistema externo, ComprasNet Geo, como eu dei o exemplo, ou PE integrado que é de Pernambuco, vai aparecer na tela, no final dessa lista, você vê que tem escrito Sistema Externo. Então, é porque ele veio via integração. Toda vez que nessa coluna tiver escrito Sistema Externo, significa que o processo de compras veio via integração de sistemas. Não veio, não foi incluído manualmente pelo usuário. Vocês podem até, deixa eu fazer um parêntese aqui, vocês podem até me perguntar, Mas, Ricardo, se tem a API disponível para os demais sistemas, se tem, se o ComprasNet já está integrado à plataforma e disponível em produção, se a licitação externo do Banco do Brasil já estará em breve disponível também, por que é que existe a opção de incluir manualmente? Na verdade, existem alguns motivos. Primeiro, é o fato de que nós existem, nós temos muitos sistemas de compras disponíveis no país. Nem todos ainda estão integrados. Esse é o primeiro ponto. Eles estão em processo de integração. O segundo ponto é que nós criamos a API, isso que está disponível é a versão 1, a primeira versão da API. Até por conta da publicação do decreto, nós tivemos um prazo curto para fazer o desenvolvimento dessa API e disponibilizar ela em produção dentro do prazo que o decreto determinava. E, em função desse prazo curto, nós não conseguimos contemplar na API todas as situações. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de algumas situações que estão contempladas na API e outras não. Mas, por isso que a gente deixou disponível a opção do usuário incluir manualmente, como ele fazia e como muitos fazem hoje em dia, incluir manualmente o processo de compras de forma manual na tela por causa disso. Então, nós temos nessa coluna sistema de origem. Essa outra coluna aqui ao lado... Opa! Deu algum problema aqui na minha apresentação? Espera aí. Deixa eu ver se... Aí, pronto. Apareceu. Essa coluna que está circulada em verde é situação no sistema de origem. Significa exatamente o que ela está dizendo. Veja que, no exemplo aí, os últimos três processos são processos que vieram via integração e estão em andamento. São processos que ainda não finalizados, estão em andamento. A parte de cima da coluna não está preenchida justamente porque, como o sistema de origem é plataforma mais Brasil, então, ela não está preenchida. Você vai perguntar, mas, Ricardo, plataforma também não seria um sistema de origem, por que não está preenchida? Porque, na verdade, essa outra coluna do lado, que já existia muito antes da integração entre os processos de sistemas de compras e a plataforma, ela já existia. Essa coluna é a situação do processo de compras dentro do módulo de compra e da plataforma mais Brasil. Só existem duas situações para essa coluna, só existem duas situações. Ou ele está em elaboração ou ele está concluído. Lembrando que, como eu comentei agora há pouco, se o usuário pode incluir manualmente o processo de compras, ainda pode, na plataforma. Em breve, essa opção será fechada, depois que tivermos uma integração mais robusta, ela será descontinuada e todo o processo virá via integração. Mas, por enquanto, está disponível. Então, enquanto ele está, ele inclui manualmente e o processo está lá. Ele pode, no final do processo, quando ele terminar o processo de compra, estiver homologado, finalizado, ele pode incluir o processo completo. e aí, nesse caso, quando ele incluir, quando ele salvar, ele pode já concluir e aí a situação fica como concluído. Mas, ele pode, assim que o processo for, digamos, ele publicou, o edital e o processo está na fase, vou dar um exemplo aqui, de recebimento de propostas. Nesse momento, ele já pode incluir o processo na plataforma aqui no módulo 2º. Vai ficar na situação em elaboração, porque o processo ainda não concluiu. Então, basicamente, essa coluna é para indicar quando o processo ele é incluído manualmente. É claro que, no caso de um sistema externo, vejam, nas últimas três linhas, que toda vez que o sistema, desculpa, toda vez que o processo estiver em andamento no sistema de origem, ele naturalmente estará em elaboração aqui na plataforma. Perfeito? Quando o sistema de origem enviar a informação de que o processo foi concluído lá, ele vai mandar essa informação para cá, a plataforma vai entender isso e vai, por exemplo, colocar aqui. O sistema de origem pode ter a opção aqui, homologado, por exemplo, encerrado. E essa coluna situação vai aparecer automaticamente como concluído. O usuário não precisa manualmente colocar o processo na situação concluído. A integração, a conversa entre a plataforma e os demais sistemas é quem vai fazer isso por você. Desculpe. Então, viu como essa opção que não exige ação do usuário, ela é muito mais simples e muito mais confortável para o usuário, vocês não precisam exercer, executar nenhuma ação aqui, tudo é feito lá no processo de contas. A vantagem é que pela própria plataforma MaisBrasil, vocês podem acompanhar em muitos casos o andamento do processo que está ocorrendo lá no sistema externo. Aí você vai perguntar assim, mas como assim, Ricardo? Como é que eu vou acompanhar? O que está definido e que os sistemas de compras costumam, é, costuma não, o que ficou definido que vai ser executado é o seguinte, toda vez que um processo de compras evoluir no seu ciclo de vida, sair da situação, por exemplo, de edital publicado, abertura de recebimento de propostas, análise de propostas e caminhar dentro do seu ciclo de vida, toda vez que ele caminhar, o sistema de compras externo vai informar, vai mandar as informações para a plataforma MaisBrasil e vai atualizando esse processo gradativamente. Tá? Então, por isso que eu falei que é possível você, pela própria plataforma, acompanhar o andamento do seu processo de compras. É claro que a plataforma MaisBrasil não é um sistema atualmente de compras, então, nem todas as informações que você tem no seu sistema de compras pode ser que tenha algum dado que não tenha sido trazido aqui para a plataforma porque não é um dado que é necessário para a plataforma, apesar da grande maioria dos dados estarem aqui. Então, eu não estou dizendo que vocês simplesmente podem esquecer o seu processo de compras lá e não consultar, não é isso. É que no momento que você estiver acessando a plataforma, o seu instrumento, você vai ter a possibilidade de ter acesso a vários dados, a maioria dos dados do seu processo de compras. Perfeito? Então, isso eu acho uma grande vantagem, eu acho isso um grande benefício vocês utilizarem, fazerem os seus processos de compras em sistemas que já estejam integrados porque vai facilitar demais a vida de vocês. Então, antes de entrar na questão das perguntas frequentes, eu vou voltar um pouquinho aqui os slides rapidamente para mostrar para vocês esse fluxo. Espero que tenha ficado claro, se não tiver, a gente esclarece mais para frente, mas espero que tenha ficado claro quais são as duas opções que exigem ação do usuário e que não exigem ação do usuário. mas em ambas as situações os benefícios que estão aqui listados são os mesmos. Evita retrabalho, segurança, integralidade dos dados, transparência do processo, etc. Bom, seguindo aqui, mais para frente, ok, perguntas para a classe. Durante esse processo de integração, nós tivemos contato com vários sistemas, várias equipes de sistemas externos, estados, municípios e portais privados e, naturalmente, algumas dúvidas surgiram, natural, surgiram, e a fim de facilitar a vida da equipe que vai desenvolver essa integração e também, não só da equipe, mas também com o intuito de facilitar até os próprios usuários que utilizam essa integração, nós fizemos um documento de perguntas frequentes que esse documento ele é constantemente atualizado, sempre que possível ele é atualizado e eu considero particularmente ele como um documento que faz parte, como se fosse um anexo do manual, porque eles têm informações não só técnicas da integração, mas eles têm informações sobre como se dá o processo de integração através da emissão de um ofício, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, antes de finalizar eu vou detalhar um pouquinho mais essa parte, mas ele também esclarece algumas questões sobre quais processos de compras estão disponíveis já para vir aqui para a plataforma, mostra e evidencia também algumas questões que fazem parte da evolução do módulo CICOMB e que assim que ele foi evoluído novas versões da API poderão na verdade contemplar outras situações, então ele é um documento bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, não precisa ler ele completamente as questões, o usuário final das questões técnicas pode muito bem pular essas perguntas, mas tem várias perguntas lá que são informações importantes sobre o dia a dia, a utilização e o que pode ou não ser obtido através da integração. Primeira questão aqui, vamos lá, quais processos deverão ser enviados à plataforma do Brasil? Quando eu falo enviados, eu estou falando quais processos o sistema externo de compras terá que enviar para a plataforma. Nesse momento inicial, serão somente aqueles processos recitatórios relacionados aos instrumentos de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse. Os instrumentos em questão são aqueles que são executados pelo módulo de transferências voluntárias e combe da plataforma. Em breve, os demais módulos da plataforma estarão aptos a receber processos de integração. Então, lembrando, primeiro, está disponível para o módulo Cicombe da plataforma. Segundo, não só convênios e contratos de repasse, mas os outros processos, desculpa, os outros tipos de instrumentos que são executados no módulo Cicombe também podem usufruir desse benefício da integração com o sistema de compra. Então, convênios, contratos de repasse, termo de formenda, termo de colaboração, recentemente implantamos o termo de compromisso, todos os instrumentos que rodam, que são executados P do módulo Cicombe, possuem esse benefício. Ok? Segundo, a partir dessa integração, deixarei de usar o sistema de compras que atualmente utilizo e passarei a realizar outros processos licitatórios pela plataforma Mais Brasil? Não, pessoal. A plataforma Mais Brasil não é um sistema de processo de compras. É importante ficar claro. Isso foi uma dúvida que curiosamente surgiu. Eu recebi vários e-mails de municípios e estados perguntando se a partir de agora eu uso a plataforma e não uso mais o meu sistema de compras. Não é isso. Vocês vão continuar fazendo o processo de vocês pelo sistema de compras que vocês já fazem hoje. A vantagem é que se esse sistema que você faz no sistema de compras estiver integrado com a plataforma, você não vai ter o retrabalho de ter que incluir esse processo manualmente, incluir todos os dados lá, todos os dados do edital, cadastrar todos os itens, incluir todos os fornecedores com seus dados. Você não vai precisar fazer isso, porque a própria integração vai trazer esses dados para você. Tá bom? É importante ficar claro isso aí. Outra questão que eu até mencionei agora há pouco. Apenas os pregões eletrônicos devem ser enviados à plataforma Brasil? Não. Qualquer processo para o licitatório eletrônico, vamos dizer, que inclusive dispensa inexigibilidade, que seja relacionado ao instrumento de transferência voluntária, se ele estiver registrado num processo de... Desculpe, se ele estiver registrado em um sistema de compras que está integrado à plataforma, ele poderá ser trazido naturalmente. em que momento o meu sistema externo de compras deverá atualizar os dados de um processo de compras já enviado para a plataforma? Eu também comentei agora há pouco. Lembra que eu falei que o processo de compras, naturalmente, vocês sabem disso, ele possui um ciclo de vida que ele passa por várias etapas? O sistema de compras, ele tem, por obrigação, frequentemente, a cada mudança de situação, pelo menos, enviar os dados para a plataforma e atualizar para que vocês possam acompanhar esse processo, essa evolução dentro, por meio da própria plataforma, por dentro da plataforma e não tenham que ficar acessando vários sistemas para poder pegar essa informação. Como eu disse, é claro que tem situações onde você precisa acessar o seu sistema de compras, porque nem todas as informações vêm para cá, mas acredito que a maioria das informações estejam já disponíveis na plataforma. Perfeito? Nessa resposta aqui dessa pergunta, tem uma questão importante, que ele fala aqui, sempre que a situação do respectivo processo de compras no sistema externo sofrer alteração, ou seja, quando o processo de compras progredir ou regredir dentro do seu ciclo de vida, ok? A gente sabe que, por exemplo, tem situações, tem casos onde você encerra o seu processo de análise da proposta, mas você pode ter recursos, e esses recursos ainda estão sendo analisados. Tem casos onde, por algum motivo, um item do processo de licitação, ele chegou a uma fase qualquer de conclusão e pode ter algum recurso de repente ele retornar, ou seja, pode não acontecer, mas isso está disponível. Significa que qualquer alteração que ocorra dentro do sistema de compras, no seu ciclo de vida, do processo, ele vai atualizar a Plataforma Brasil com esses dados também. Outra questão, a Plataforma Brasil também vai aceitar o envio de SRP, que são atas de registro de preço, vai aceitar, mas por uma questão ainda do módulo Cicombe, a gente tem algumas limitações, estamos trabalhando para poder resolver essa questão, então o que acontece? A gente vai receber, contudo, nesse momento inicial, a plataforma terá condições de receber somente as atas que possuam um único fornecedor vencedor por item. A gente sabe que tem casos onde o item você tem mais de um vencedor porque você tem uma quantidade X lá e de repente o fornecedor não consegue atender até aquela quantidade total daquele produto, daquele bem naquele item e um segundo fornecedor pode atender e complementar até a quantidade total do item. então como a gente tem no momento ainda não conseguiu evoluir o módulo Cicombe de forma que ele tem a possibilidade de receber dois vencedores por item, então no momento nós estamos recebendo apenas esses casos. Então assim que essa primeira etapa da integração for concluída, a gente já está prevendo a evolução, a gente espera iniciar já o projeto com a segunda versão da API agora no segundo semestre, assim que ela estiver disponível, a gente pretende contemplar essa alteração ou essa possibilidade de trazer ata de preço já com mais de um vencedor por item. Perfeito? Complementando aqui, olhando a parte final que está escrito, nos casos em que o processo seja SRT com mais de um vencedor por item, o usuário do módulo Cicombe da plataforma deverá inserir manualmente o processo. Então, não é que você não vai conseguir registrar o seu processo de compras na plataforma, você vai conseguir registrar, você só não vai conseguir fazer isso de forma integrada via API, então você vai ter que usar o método antigo que é incluir o seu processo de compras, no caso aí uma ata de preço, caso tenha mais de um vencedor por item. Perfeito? Um item barra lote do meu processo de compras foi fracassado. O que devo fazer? Devo mesmo assim enviar o item lote fracassado para a plataforma? Isso na verdade é o sistema de compras que está perguntando a plataforma. Aí o que a gente fala aqui, nessa versão inicial da API Brasil, ela não está preparada para receber processos ou itens, lotes fracassados, desertos, anulados, revogados. Nesse momento a gente não está preparado. Essa versão 2 da API, a gente poderá trazer esses processos para cá a título de registro, sendo importante que fique registrado na plataforma caso você tenha feito um processo de compras e o processo não tenha obtido sucesso, não tenha obtido êxito, tenha sido deserto ou fracassado. Nesse momento a gente ainda não está trazendo. Então, mesmo assim, vamos seguir aqui com esse exemplo. Portanto, os processos de compras e ou itens que se enquadrem nessas situações não devem ser enviados, ou seja, o seu sistema externo não vai enviar. Então, vamos olhar aqui dois exemplos. O processo de compras foi fracassado no seu sistema externo de compras. então, se o processo todo foi fracassado, obviamente que o sistema externo não vai enviar para a plataforma esse processo. Então, ele inteiro não vai ser enviado para o fracassado. No exemplo dois, o processo de compras possui cinco itens ou lotes, mas apenas o lote três foi de zero. Os outros quatro lotes, os outros quatro itens obtiveram sucesso, foram licitados normalmente. Então, o sistema externo de compras vai enviar esse processo de compras para a plataforma mas vai enviar apenas os quatro itens ou lotes que obtiveram sucesso. O item que foi deserto, o sistema de compras não vai enviar. Então, nós não teremos aqui nessa primeira versão, nesse primeiro momento, nós não teremos o registro desse item que foi deserto aqui na plataforma, mas os demais nós teremos. Qual a vantagem disso? a vantagem é que você consegue, na verdade, não vai deixar de trazer um processo de integração apenas porque um item foi deserto, você traz os demais. Tem casos onde a gente tem processos de compras onde você tem 50 itens, 80 itens. Então, se um item apenas for fracassado, se a gente fizesse diferente, estaria inviabilizada essa possibilidade de trazer integração. E o segundo ponto é que justamente você, o usuário, não vai ter trabalho de ter que redigitar, incluir isso tudo manualmente e os pagamentos que são realizados dentro da plataforma via OBTB, quem já usa o módulo Cicomb conhece como é o pagamento, sabe como funciona, eles vão ser executados naturalmente, entendeu? Porque o processo de compra estará registrado aí na plataforma. Mais uma questão, eu sou uma empresa empresa privada e o meu sistema é utilizado por entes de vários estados e municípios. Todos os entes que utilizam o meu sistema terão que enviar o ofício para cadastramento do sistema? Não. Vou explicar agora com mais detalhes essa questão do ofício. Antes de entrar propriamente dito na resposta, vou explicar para vocês como é que funciona. Quando um sistema de compra, seja ele do estado, do município ou de um portal privado, quando ele deseja se integrar à plataforma, ele tem que enviar um ofício ao Ministério da Economia, mais precisamente à Secretaria de Gestão, que é a nossa secretaria. O link que eu mostrei no início da apresentação onde tem lá manuais, etc., e outras informações, descreve detalhadamente quais são esses dados, eu não vou entrar em detalhes aqui que não é o foco, mas o sistema, no caso, a empresa ou o estado ou o município envia um ofício com os dados do sistema, se for município, dados do município, se for uma empresa, dados da empresa também, dados sobre o responsável, o responsável por aquela empresa, perfeito? Envia esses dados, a gente recebe isso aqui, esse ofício, faz o cadastramento do sistema no nosso ambiente de testes e, em seguida, a gente, após cadastrar, a gente cria a plataforma, automaticamente, gera um token. o que é o token? Sendo bem simples, bem didático, o token nada mais é do que um código que dá autorização ao sistema externo de compras poder enviar dados para a plataforma. É por isso que o sistema de compras precisa estar, passar pelo processo de envio do ofício, testes e implementação, implantação e produção para que ele receba o token, que é o códigozinho, é um identificador, porque só os sistemas que possuem esse código, esse token, é que podem enviar dados para a plataforma. Não é qualquer sistema. Perfeito? Então, o processo é esse. Veja que não é um processo complicado. Tem um e-mail, ele faz o ofício, de preferência que esse ofício seja assinado digitalmente, para que possa ser verificada a assinatura dele pela internet. existem alguns sistemas que nos enviaram o ofício assinado digitalmente. Vocês podem enviar o ofício, quando eu falo vocês, eu estou falando das equipes de estado, município, de empresas, aquelas equipes dos sistemas de compras. Vocês podem enviar o processo, desculpa, o ofício em meio físico para o endereço que está na documentação, mas como hoje as pessoas não estão podendo se deslocar com tanta facilidade por causa da pandemia, é natural, é natural não, nós temos também outras opções, outras formas de você informar, é enviar o processo de forma digital, de forma eletrônica, sem precisar naturalmente utilizar do correio para mandar papel. Tem uma opção que é via e-mail, tem duas opções, se eu não me engano, que são via e-mail, que você pode fazer, inclusive tem um e-mail de uma área nossa de protocolo, que vocês enviam o ofício e a própria área já faz o protocolo, registra ele no nosso sistema que é o SEI, sistema de informações, e assim que a gente recebe esse ofício, chega a nossa equipe, a gente faz o cadastramento do sistema no ambiente de testes, manda e-mail com as orientações, os passos a passos, os passos, o passo a passo do que tem que ser seguido para iniciar e executar toda a fase de testes, e no fim, quando a gente define que a fase de teste foi concluída, a gente cadastra esse sistema no ambiente de produção, e automaticamente ele vai entrar naquela lista que vocês viram no início da apresentação, que é a lista dos sistemas que já estão efetivamente integrados. Uma informação importante, eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou esclarecer. Então, não é necessário que todos os entes que utilizam o sistema efetuem a solicitação de cadastramento, basta que apenas um ente solicite o cadastramento do seu sistema, uma vez que o sistema esteja devidamente cadastrado, poderá enviar a plataforma MaisBrasil os processos de compra de quaisquer entes. Então, por exemplo, digamos que você usa o sistema ComprasNetGO, que é do estado de Goiás. Então, estou dando como exemplo, tá? Então, digamos que o município de Goiânia enviou um ofício para a gente, ou para o e-mail que está na documentação, solicitando o cadastramento no ambiente de teste desse sistema e nós fizemos todo esse processo e o sistema ComprasNetGO já está disponível em produção. Isso significa que qualquer outra cidade, por exemplo, ou do estado de Goiás, se for o caso, ou fora, no caso de um sistema privado, ele não é usado somente por um estado, uma vez que o sistema está disponível e integrado à plataforma, outros entes que queiram utilizá-lo não precisam mandar o ofício. Por quê? Porque o cadastramento, pessoal, é feito por sistema e não por ente. É importante que fique claro. Então, uma vez que alguém mandou o ofício, passou pela fase de teste, o sistema está disponível, já está em produção, se você usa esse sistema, você não precisa nos enviar um ofício porque o sistema já está integrado, você pode utilizar o sistema naturalmente. Essa é uma pergunta que eu fiz questão de colocar aqui na apresentação, porque ocorreram casos justamente de dois, três, até cinco, seis municípios que mandaram o ofício solicitando a integração do sistema, mas o sistema já estava integrado, já estava disponível em produção. Então, não é necessário. Estamos chegando aqui no final da nossa apresentação. Como eu falei, a versão que está disponível no momento é a versão 1, a primeira versão. ela ainda tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas, de qualquer forma, eu, particularmente, entendo que já trouxe um grande benefício para os usuários. Só o fato de você não ter que redigitar tudo na plataforma já é uma grande evolução. A gente espera que essa evolução ocorra, essa versão 2, ainda no segundo semestre, estamos com vários projetos, então, estamos trabalhando para que essa versão 2 fique disponível. O que a gente vai encontrar? quais são as evoluções que a gente vai ter pela frente? Primeiro, permitir receber mais de um número de instrumentos para o mesmo processo de compras. O que quer dizer isso? Vocês lembram que, no início, quando eu falei da opção de integração que não exige a ação do usuário? Então, o usuário no sistema de compras, eu estou usando sempre o ComprasNetGO, porque é um parceiro nosso aqui que está próximo do estado de Goiás, mas, na verdade, isso vale para qualquer outro sistema. Então, digamos que você tenha feito o seu processo de compras lá no sistema, ComprasNetGO, vocês incluíram, vocês digitaram e gravaram no seu processo de compras o número do instrumento, o número do convênio, por exemplo. E aí, o ComprasNetGO, tendo essa informação lá, pela API, ele vai mandar os dados do processo de compras vinculado a esse instrumento. só que a gente sabe que tem casos, até pelo princípio da economicidade, a gente sabe que muitas vezes o estado ou o município, o ente, ele faz um processo licitatório, até muitas vezes grande, robusto, para atender a várias questões dentro do município. E não somente um processo de compras por convênio, digamos assim, tem alguns que fazem, mas há casos onde ele faz um processo grande. significa que o mesmo processo de compras, caso o município tenha, digamos, cinco convênios, um único processo de compras pode atender aos cinco convênios em itens ou lotes diferentes, por exemplo. Então, hoje, na primeira versão, você só consegue informar o número de um instrumento no sistema de compras. Significa que, nesse exemplo que eu dei, se você tem cinco instrumentos que estão relacionados a esse processo de compras, você só vai conseguir trazer dentro da igração um instrumento. os outros quatro você será obrigado a informar manualmente. Isso na versão que está hoje. Essa próxima versão da API, nós já vamos possibilitar que não importa a quantidade de instrumentos que estejam relacionados àquele processo de compras. Você vai poder informar todos eles no seu sistema externo de compras e o externo do sistema e esse sistema vai ser responsável por enviar os dados desse processo de compras para cada um dos instrumentos que, no caso, ele está relacionado. Perfeito? Uma outra evolução que nós teremos é permitir excluir e consultar um processo de compras a partir de um comando dado pelo sistema externo. Isso é uma coisa que, assim, ele beneficia muito mais o sistema externo de compras do que, propriamente, você, o usuário. Em que sentido? Primeiro, hoje, se o sistema externo enviou os dados para a plataforma, a única forma que ele tem de consultar os dados aqui na plataforma para saber se tudo que ele enviou está correto é pelo acesso livre. A plataforma possui, o modo de compras já possui há muito tempo uma opção de acesso livre e, pelo acesso livre, você consegue consultar e ver quais foram os dados que ele enviou para cá. Se nós tivermos na API a possibilidade do próprio sistema externo consultar via integração, facilita muito, ele não precisa do sistema externo ter que vir aqui, entrar na plataforma no acesso livre e consultar os dados. Pela própria API ele vai criar uma transação com a funcionalidade dentro do sistema dele, onde ele possa vir na plataforma e consultar aquele processo que ele enviou de integração. A exclusão, da mesma forma, pode acontecer, digamos que você, o usuário do município ou do estado, por exemplo, na hora que você foi registrar o seu, lá no sistema de compras, quando você foi informar o número do processo, desculpa, o número do convênio, você informou o número errado, era para ser, por exemplo, 850.122 e você sem querer informou 850.121. O sistema de compras mandou o processo, esse processo de compras para o convênio 850.121, mas deveria ter mandado por 122. E nos humanos pode acontecer, é natural. A próxima versão da API vai permitir que um processo de compras, desculpa, um sistema externo de compras, possa excluir esse processo que foi enviado para um instrumento indevidamente e corrigir a informação e enviar depois o processo de compras para um instrumento correto. Vocês podem até me perguntar, sim, Ricardo, mas, e digamos que eu tenha, vamos chegar a uma situação extrema, tá? Feito um pagamento errado, esse processo de compras foi para um instrumento que não devia e eu, por desatenção, por qualquer motivo, terminei fazendo um pagamento errado. Por coincidência, o fornecedor poderia ser o mesmo, a gente não sabe, né? E agora, ele vai poder excluir esse processo? Nesse caso, ele não vai poder excluir o processo. O processo de compras ficará registrado no instrumento, mesmo sendo um processo de compras que não é daquele instrumento, mas tem que ficar o registro ali, porque ocorreu um pagamento indevido. Isso terá que ser resolvido entre o ente, entre o sistema de compras, entre o concedente, não é uma coisa que terá que ser resolvida pela plataforma. Mas isso não impede, porque se você fez um pagamento indevido para um processo que não era daquele instrumento, nada impede que você corrija a informação do seu processo, do seu sistema de compras para o instrumento correto. E os próximos, desculpa, os próximos não, e o sistema de compras externo envia o processo correto para o instrumento correto e você faça os demais pagamentos pelo instrumento correto. Deixar claro que a plataforma não tem como saber a qual processo de compras aquele instrumento pertence. Você, usuário, você, ente do estado município, é quem fez o processo de compras, você que escolheu o sistema ao qual você fez o processo de compras e você que informou no seu sistema de compras qual era o instrumento, qual era o convênio, por exemplo, ao qual ele pertencia. A plataforma não tem como checar, não tem como saber, então muita atenção na hora que vocês forem fazer isso para que vocês não informem um número incorreto e o sistema e o processo de compras, a solicitação, não vá para o instrumento errado. Perfeito? Isso é muito importante, mas a próxima versão da API irá contemplar essa possibilidade de exclusão sob algumas condições, é claro, se houve pagamento, infelizmente, não será possível excluir. Permite receber o processo de compras fracassado, deserto, revogado, anulado, cancelado, etc., outras situações, como eu mencionei agora há pouco, essa versão ainda não está disponível, mas a próxima estará disponível, e outras evoluções. A gente pretende naturalmente tentar contemplar todas as situações envolvendo processos licitatórios que estão relacionados aos instrumentos que estejam sendo executados aqui na plataforma. Nesse momento, como eu falei, eu estou focando muito no módulo Cicombo, porque é o que está disponível, mas em breve outros módulos da plataforma também terão seus módulos de licitação e poderão utilizar a API, módulo fundo a fundo, módulo de transferências especiais, ou qualquer outro. A gente vai disponibilizar essa integração para todos os módulos da plataforma. Por fim, queria agradecer a todos e abrir agora para as perguntas. Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela para que a gente possa entrar nessa fase de... Acho que a tela já está descompartilhada. Correto, Neto? Está correto, Ricardo. Perfeito. Então, estamos de volta, né? É, só um pouquinho. Fique à vontade para conduzir aí, viu, Ricardo? Não, é rapidinho, só para fazer um comentário. Meu cálculo deu certinho. São 15h14, nós começamos, se não me engano, 15h15, né? Mais ou menos. 15h10. Então, temos aí uns 15 minutos aí de perguntas. Maravilha. Se as pessoas quiserem aí, você pode conduzir aí, por favor. Estou à vontade. Ok. Pessoal, como havíamos acordado inicialmente, né? Peço àqueles que forem fazer a manifestação, levantar a mão aí pelo chat, que aí nós... E toda vez que forem acionados, por gentileza, informarem o órgão de origem, Estado, etc. Ok? Mas antes disso, eu já publiquei o link com as orientações do próprio chat, né? Para a integração dos sistemas externos de compras eletrônicas, ok? E nesse mesmo link, aí já respondendo ao Silvio, consta a relação atualizada de todos os sistemas hoje integrados à plataforma Mais Brasil e que a cada nova integração, correto, Ricardo? Perfeito. Essa relação é atualizada e inovações, evoluções, sempre essa documentação ela é atualizada regularmente, sempre que necessário, ok? Dito isto, peço a gentileza que inicie aí as considerações de vocês. Fique à vontade. Complementando, né? O que você falou e reforçando, pessoal, se o sistema que vocês estão querendo saber se está integrado ou não, não estiver na lista, essa que o Neto acabou de citar agora que está disponível no portal, vocês não precisam mandar e-mail para a gente, não precisam fazer nenhum tipo de questionamento. Se ela não está na lista é porque ele não está disponível ainda em produção. Como o Neto falou, a cada novo sistema integrado e disponibilizado em produção, essa lista é automaticamente, no mesmo dia, ela é atualizada. Perfeito. Então, colegas, fique à vontade para as manifestações. Quem quiser pode abrir o microfone, como a gente tinha falado, só levanta a mãozinha aqui no chat para poder organizar, mas pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Se ninguém tiver pergunta, porque ou ninguém entendeu nada ou todo mundo entendeu tudo. É verdade. perfeito. Pedro Henrique, a palavra é sua. Pedro Henrique fez excelentes considerações aqui no chat e seja bem-vindo, Pedro Henrique, para as suas considerações, por gentileza, Estado e órgão de origem. Boa tarde a todos. Sou Pedro Henrique, sou chefe de gestão de convênios do Ministério da Saúde na Superintendência Estadual em Pernambuco. Já fiquei feliz que já uma pergunta que eu fiz já está contemplada, que é a questão de vários convênios e vários itens estarem já na próxima atualização da integralização. Uma dúvida que eu venho tendo, eu acho que não é nem muito mais da questão da integração, mas em relação à documentação que os próprios sistemas fazem. Eu conheço o Pé Integrado, ele tem a funcionalidade de ter assinatura digital, só que recorrentemente eu consigo verificar em vários convênios que os documentos que estão nas plataformas de compra não estão assinados digitalmente, o sistema gera a minuta que o pessoal acha que é documento e fica por isso mesmo. Tem alguma, como posso falar, alguma maneira de verificação desses sistemas de compras para saber se eles estão dentro do mínimo possível de legalidade das documentações que eles estão gerando, que eu não sei se todos os sistemas têm assinatura digital ou se é obrigado ter assinatura digital. Pois é, Pedro, o que acontece? Isso é uma questão do próprio sistema de compra, sabe? Não é uma questão da plataforma. Além disso, o próprio decreto, se eu não estou enganado, ele não dispõe sobre essas questões de assinatura digital, documentos, sabe? Eu acredito que, assim, o que vocês podem fazer é justamente entrar em contato com o próprio, com o responsável pelo sistema de compras que você utiliza e conversar com ele e perguntar se existe alguma forma de você garantir que os documentos que sejam anexados aos processos sejam digital, ou sejam assinados digitalmente, sabe? É uma questão que foge ao nosso controle, à nossa gestão aqui da plataforma. A gente realmente não pode ajudar você muito nesse aspecto. Agradeço. É só isso. Mais alguém? Gente, como é que eu levanto a mão? Ó, Felipe. Ah, deixa eu mostrar aqui em cima. Ó, pessoal, tá vendo aqui meu mouse aqui em cima? No Teams aparece a mãozinha. Vocês colocam o mouse aqui e depois é só clicar aqui, que aí aparece a mãozinha e vocês podem levantar a mão e perguntar. Neto, você tá no mudo, Neto. Damos a palavra para o Felipe Santiago, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Felipe Santiago, eu sou o GMC de fora Minas Gerais. Até agora nós não utilizamos nem uma vez a integração aqui no meu município. E a minha dúvida é a seguinte, quando nós lançamos lá no processo de educação, alguns concedentes ou no caso da caixa no contrato de repasse, eles possuem um checklist específico de documentos que deverão ser digitalizados e incluídos na aba de arquivos. Como que vai funcionar isso na integração? Porque eu não sei se o sistema ele vai entender qual que é o checklist de cada concedente, às vezes algumas declarações específicas ou algum tipo de planilha, algum outro documento que não é comum entre os concedentes. Tá. Felipe, boa tarde, obrigado pela pergunta. A pergunta, ela é interessante, a questão de anexar documentos. A gente tem conversado internamente sobre isso e a gente pretende encontrar uma solução para a próxima versão da API. Vou falar algumas coisas aqui. que no momento o processo de compras que ele é importado, que ele vem de integração, não tem disponibilidade, não está disponível nele ainda a possibilidade de você anexar documentos. Então, você tem que usar a aba propostas, na verdade, para poder, outra aba do seu instrumento para poder anexar esses documentos. Uma outra questão, assim, a gente pretende, na verdade, permitir, ter a possibilidade de vocês poderem anexar documentos na própria aba processo de execução onde estão os sistemas de compras e vinculados ao seu processo. A gente está tentando ainda, estamos estudando como fazer isso e vamos, à medida que inicie o projeto, a gente vai conversar mais detalhadamente com isso, é como fazer com que o processo que veio, certo? O próprio processo, o próprio sistema de compras possa também enviar documentos de lá ou links, como eu falei que é possível o link do edital ser enviado, mas também que ele possa enviar links de documentos, porque caso o documento, naturalmente, ele fica registrado no seu processo de compras lá no seu sistema externo, ele fica registrado, se o sistema externo mandar o link, você pelo próprio link vai conseguir ter acesso a esse documento que pode ser guardado inclusive no próprio sistema de compras. A gente ainda está discutindo, assim que a gente iniciar o projeto, na verdade, já pensamos, já sei que existe esse problema, mas quando a gente efetivamente iniciar os trabalhos da versão 2 da API, a gente vai conversar mais detalhadamente e chegar a fundo nessas questões de arquivos anexos. Mas o fato é que de uma forma ou de outra a gente vai ter que encontrar uma solução para que vocês possam anexar documentos a esses processos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Respondeu, com certeza. Obrigado. Ok. Neto, o Vitor aí está na fila. Por gentileza, Vitor. O Vitor está no mudo, tem que abrir o microfone. Opa, tudo bom? Boa tarde. Beleza. Deixa eu te fazer, a pergunta minha é o seguinte, eu sou o Vitor, sou da coordenação de monitoramento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A minha pergunta é no sentido de saber se, assim, com o avanço desses sistemas de compras integrando a plataforma Mais Brasil, até coloquei no chat essa pergunta, se há uma previsão da implementação do modelo automatizado da verificação dos valores do plano de trabalho, com o que foi inserido ali na plataforma Mais Brasil, que a gente sabe que se o valor for maior e uma vez esse sistema implementado, o sistema já vai identificar que tem uma divergência, mas se caso for menor, até pela leitura do artigo que fala que só condiciona isso, como é que seria isso? Se há alguma previsão? Tá, primeiro, boa tarde, obrigado pela pergunta, Vitor. Deixa eu ver se eu entendi. O processo de compras que foi feito lá no sistema, ele tem os valores, tem os itens, etc., você está perguntando como é que existe a previsão de fazer a checagem desses itens fazendo a correlação com o plano de trabalho do instrumento. Isso, porque eu até coloquei o artigo 66, inciso 2, parágrafo 2º da portaria 424, prevê que poderá ser feito esse modelo automatizado, que nem é com a prestação de contas informatizada, aquele avaliação de riscos e aí, né, sistêmico. Isso. Olha, a gente não tinha pensado nessa possibilidade, mas foi muito bom você ter colocado porque a gente pode estudar realmente essa possibilidade, né, e ver até que ponto é viável fazer esse tipo de checagem. A gente só tem que atentar para uma questão que é a seguinte, se a gente fizer uma validação e não bater, a gente, de qualquer forma, tem que trazer o processo. Sim. O que a gente pode fazer, de repente, é criar mecanismo no sistema para que ele possa dar alertas para vocês, de forma que, digamos, o que está no sistema de compras, né, não está 100% compatível com o plano de trabalho. Isso é mais viável de ser feito. A gente tem que ver como, porque eu não sei se no plano de trabalho tem exatamente descrito ou uma forma de você linkar, por exemplo, uma meta e etapa a um item da licitação, sabe? É isso que eu não sei se tem como, isso é mais difícil. se tiver, a gente consegue fazer essa validação, tá? Sim, sim. Mas é possível, é possível, a gente vai pensar nisso também, vamos botar a cabeça para quebrar aí, quebrar a cabeça, na verdade. Ia desafogar muito, assim, a questão do aceite do processo, até porque os órgãos, os municípios estão esperando o recurso, né, então, depende da nossa análise para dar prosseguimento, isso seria muito bom. Perfeito. É o mais difícil para conseguir linkar os itens com o plano de trabalho, mas pode ser que a gente encontre uma forma de fazer isso e se a gente encontrar, não tem a dúvida que estará disponível para vocês. Obrigado. Nada. Bem, pessoal, acredito que até o momento foram essas manifestações, vou admitir aqui a Graciele. Ricardo, não tivemos agora mais nenhuma manifestação, eu quero, antes de passar para as palavras finais sua, Ricardo, agradecer a participação de todos aqui no sexto fórum, já lembrando que ainda temos mais dois dias de jornada, amanhã e sexta-feira, com diversos temas bastante interessantes e relevantes para a gestão pública, seja ela federal, estadual ou municipal, nessa nossa parceria que temos aí da Plataforma Mais Brasil. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, hoje tivemos uma média de quórum de 50 participantes aqui em média durante essa sua palestra, Ricardo, maravilha, parabéns a você também pela forma que conduziu aí os trabalhos e dizer que vocês, usuários da plataforma, não são para a gente somente usuários, são nossos parceiros que trazem sugestão de melhorias e que estão sempre nos apoiando e nos incentivando nas inovações que a gente precisa sempre fazer. Obrigado a todos, eu passo a palavra para as considerações finais ao Ricardo, que é o nosso palestrante de hoje. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer, como eu falei, já tive a oportunidade de ministrar duas palestras em dois outros fóruns que nós fizemos, essa é a terceira, mas é a primeira online. Fico feliz pela quantidade de pessoas que estão aqui presentes na sala e que estão interessadas nesse assunto, espero ter sanado pelo menos a maior parte das dúvidas das pessoas e parabenizar, parabenizar o departamento pela organização e pelo evento. Até o momento e assim como os outros fóruns que tiveram, está sendo um sucesso e a gente fica feliz com isso. Obrigado a todos e muito boa tarde. Está no mudo, né? Felicidades a todos, excelente final de tarde, sabemos que aí a partir de 15 e 30 novas oficinas que vocês já devem estar migrando para lá também, então um forte abraço a todos e até a próxima. Felicidades!